Eu adoro fazer vídeos do lixo ao luxo e esse vídeo você pode usar camisetas velhas que você tem em casa. Eu usei camisetas pretas e brancas porque aqui em casa é o que a gente mais tem, mas você pode também usar camisetas coloridas ou pode usar trapilhos. É um lixo ao luxo que é um luxo e se você fizer com trapilho o resultado também vai ser muito bom. Esses textos ficaram realmente muito lindos e eu quero dividir com vocês como foi que eu fiz. Então, vamos lá! Nós vamos começar cortando o garrafão no tamanho que a gente quer. Eu cortei com 8 e 13 centímetros. Vamos começar pelo menor. Então, vamos marcar aqui 8 centímetros em toda a volta. Agora, vamos pegar um estilete ou x-ato e cortar. Se você for criança, peça a ajuda de um adulto. Estão aqui 8 e 13 centímetros. Pegue uma camiseta velha e corte a barra. Depois, vamos descartar. Vamos fazer tirinhas medindo 3 centímetros. Vamos espichar as tiras para ficar igual a um trapilho. Veja que ambos são iguais, não há diferença. Vamos pegar duas tiras brancas e um par de duas tiras pretas. Vamos amarrar em um nó. E vamos fazer uma trança. Se você não sabe fazer uma trança, é só ir colocando sempre as duas do lado para o meio. Olha, branca do lado vai para o meio, preta do lado vai para o meio, preta do lado vai para o meio, branca do lado vai para o meio. Sempre colocando no meio. Para a emenda, pegamos o trapilho, abrimos, pegamos um outro trapilho, emendamos e costuramos. Assim a emenda fica invisível. E vamos continuar fazendo a trança até o tamanho desejado do nosso trabalho. Ao finalizar, nós vamos fazer a ponta desta maneira. Vamos passar cola quente em dois trapilhos, aquele que vai para o meio. Vamos passar o da ponta para o meio. Agora vamos passar mais um pouquinho de cola quente aqui. E vamos passar esses dois para o meio. Está tudo presinho aqui. E agora podemos cortar. E a sua trança não vai se desmanchar e fica pronta já para o acabamento. O acabamento sempre será assim. Agora vamos colar essa trança no nosso trabalho. Vamos passar cola de silicone bem na ponta e vamos colando a trança. Só que se formos fazer assim, ela não vai ter sustentação e pode descolar. Está vendo? Então vamos pegar pregadores de roupa ou grampos de roupa. E vamos, à medida que a gente vai colando, a gente vai colocando em toda a volta, pelo menos nessa primeira linha. Porque as outras, elas ficam escoradas nessa primeira, então não há problema. Então vamos colocando a cola e colando a tira. Quando chegar ali na emenda, você vai descer a trança. Só que aqui você vai ter que colocar um pouco de cola quente. Coloque a cola quente no tecido. Na trança não coloque no plástico, porque senão você corre o risco de derreter o plástico. E continue colando sua trança normalmente até o final. Vamos até a emenda para vocês verem que é o mesmo processo aqui, olha. Só que agora a gente não precisa mais de cola quente. Vai normalmente colando com a cola de silicone. Você também pode usar cola universal, se você preferir. Agora no final, vamos, como estávamos fazendo, com a cola de silicone. Vamos colocar aqui uma fita crepe, onde a gente quer terminar o nosso trabalho, para sustentar. E esse acabamento a gente vai fazer como eu já ensinei a vocês anteriormente. Vamos desfazer aqui um pouco da trança e vamos refazê-la colocando cola quente. Feito isso, nós vamos cortar a pontinha que sobra, se sobrar. E vamos ajeitar aqui e colar com cola de silicone no plástico. Vamos colocar aqui mais um pedaço de fita crepe e depois, quando secar, é claro que a gente tira. Agora vamos medir a altura do nosso trabalho e vamos fazer uma tira de EVA, medindo um centímetro a menos dessa altura. Veja. E vamos colocar lá dentro. E com a fita crepe, nós vamos colocando no nosso trabalho. Isso serve para a gente medir onde a gente vai cortar, tá vendo? Aqui, nós vamos cortar aqui. Traspassa um pouco um sobre o outro e corta, tá vendo? Olha, ficou um pouco maior. Agora sim, nós vamos passar cola e vamos colar o EVA. Vamos colar sempre nivelando pela borda do plástico em cima. E vamos colocando os nossos pegadores, para que seque direitinho. Vamos fazer isso até a emenda. Sempre colando, juntando, tá vendo? As partes. E no final, a emenda vai dar certo. Vamos fazer isso agora na pequena. A mesma coisa, olha, você passa cola. Aqui eu colei só na metade. Coloca a tira de EVA e vamos colando e fixando com a ajuda dos pregadores em toda a volta. Veja que eu estou alinhando pela parte de cima, pela borda. Agora, para o fundo, nós vamos pegar uma garrafa e vamos marcar o fundo. Vamos cortar num papel e depois vamos dobrar esse papel em quatro. Agora, vamos dobrar transversalmente. Vamos pegar essas marcas das dobras transversais e vamos marcar cinco centímetros em cada uma. Cinco, cinco, cinco e cinco. E vamos cortar até a marca dos cinco centímetros. A gente faz assim porque na garrafa, geralmente, tem uma protuberância. E não dá para fazer o fundo certinho sem esse vinco. Agora, vamos passar tudo o que fizemos para um EVA preto, da maneira como vocês estão vendo. Depois, nós vamos cortar. Está aqui cortado, vamos colocar ali. Viram lá a protuberância? Pronto. Agora, vamos colocar cola só nessa tipo borboleta. Vamos pegar pelas asas que não colocamos cola. E vamos colar o fundo. Só a parte que a gente colocou cola. Agora sim. Vamos pegar aquela parte sem cola. E vamos colocar a cola na aba. Na aba e no plástico. Vamos colar. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Para finalizar, nós vamos fazer uma trança com três pontas, cada uma de um trapilho. Uma trança mais fina, com um trapilho branco e dois pretos. E vamos colar em toda a volta do fundo, fazendo o acabamento. Vamos fazer isso com cola quente, colocando a cola entre o EVA e a trança. Nunca em cima do plástico, porque senão pode derreter. No final, nós emendamos com a cola quente. E ficou pronta a nossa cestinha. Duas cestinhas super lindas, práticas, fáceis de fazer e muito baratas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e fique com um beijo bem carinhoso só pra você.